Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da resistência, nós estamos ao vivo, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no Twitter, Cacau Glória, e aguardando pra uma série de agendas que eu tenho agora, de manhã, à tarde, hoje, hoje é um dia que eu tenho várias reuniões, mas é sempre bom, né, a gente poder, no início da manhã, conversar um pouco com vocês, né? Olha aí, gente, nós criamos agora um WhatsApp, né, do pessoal que quiser receber informação sobre a rede da resistência, né? Na realidade, é um número pra que as pessoas possam entrar em contato conosco e receber links, receber informações, receber notícias, né? Dos principais fatos da política, a partir de uma leitura, a partir de uma abordagem de esquerda, né? Então, se vocês quiserem receber informações sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho dos nossos parceiros, vocês podem se cadastrar nesse número, é o 619-8147-7009, né? Essa é uma opção nova que nós temos, pra que vocês possam receber informações e poderem estar bem informados, né? É meio uma redundância, né? Receber informações pra ficarem bem informados é meio, é meio brabo, né, gente? Então, nós já temos as nossas redes, aí temos o nosso Twitter, né? O nosso Twitter, arroba deputado federal, temos o nosso Instagram, pimenta307, temos o nosso Facebook, temos o nosso YouTube e agora estamos oferecendo também uma nova ferramenta pra você ficar bem informado sobre tudo aquilo que a gente tá fazendo, né? Eu gosto muito de saber, gente, eu gosto muito de saber a cidade, né? Da onde as pessoas, né? Exatamente, Cacau, exatamente. Eu gosto muito de saber, né? A cidade, a cidade da onde as pessoas estão, né? Eu gosto muito de saber, meu amigo Reco Bastos, é que tá lá em Portugal, né? Eu gosto muito de saber também, né? De onde é que meu amigo Luiz Alberto, lá de São Jorge, eu gosto muito de saber onde é que vocês estão, porque isso também me dá condição de entender um pouco melhor a nossa rede, né? Entender quem é que tá aqui presente, Marta Torres, né? Renata, Renata Moreira, lá de Imbé, Socorro, lá de Fortaleza, Rosane, lá de Curitiba, né? Nova Trinchera de Luta, seja muito bem-vindo, a Juliana, lá de São Paulo, a Naura Batiste, lá de Porto Alegre, né? Cabanducaia, Minas Gerais, ali, mano. Eu gosto muito, sabe, gente, porque eu vejo que o Brasil inteiro, o Brasil inteiro se encontra nas nossas páginas, né? E assim, gente, eu tô acompanhando aí, vocês com certeza também estão acompanhando, os desdobramentos dessa, dessa disputa, dessa disputa que nós estamos enfrentando aí, gente, entre o Aras, o Aras e os demais procuradores da Lava Jato. Como diz o meu amigo Vadir, nessa briga do Aras com a Lava Jato, eu tô do lado da briga. Eu tô do lado da briga. Lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, tem uma expressão chamada, você briga de bugio. Eu não sei se você sabe o que que é briga de bugio. Eu não sei nem se você sabe o que que é bugio, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, a gente usa essa expressão, isso aí é uma briga de bugio. O Nicolau Dino é irmão do Flávio Dino, Cíntia, mas não tem nada a ver com o Flávio Dino, não tem nada a ver com o Flávio Dino, né? É isso aí, Aldairis, a briga do Aras com a Lava Jato, eu tô do lado da briga, eu também, né? Então lá no Rio Grande do Sul, o pessoal usa essa expressão, isso é uma briga de bugio. Agora, o fato é o seguinte, gente, o fato é o seguinte, eu não quero saber se foi o Aras, se foi o Nicolau Dino, se foi, não é isso que me importa. Eu quero saber, é o conteúdo, eu quero saber se é verdade ou se é mentira o que eles estão dizendo, o resto não me interessa, não me interessa quem é que disse. Como é que dizia o grande líder chinês, não me interessa a cor do gato, interessa se o gato pega o rato, é isso. Não me interessa a cor do gato, interessa se o gato pega o rato, né? Então eu quero saber o seguinte, esse rapaz aí, o Dallagnol, o Dedê, a bochecha rosada, né? Esse cara aí, ele tá sendo acusado, tá sendo acusado de, primeiro, ele não é o promotor natural, ele se apropriou, ele se apropriou, José Salveiro lá de Fortaleza, se apropriou de processos que ele não era, não era ele o promotor natural. E não é um juiz, um promotor que pode escolher os processos que ele quer trabalhar. não é um juiz, um promotor, ele não pode pegar e escolher, ah, eu quero esse processo pra mim, eu quero esse processo, não, não. Existe no direito, né? O chamado juiz natural, promotor natural. Senão virou uma esclamação completa, cada juiz, cada promotor vai escolher os processos que quer trabalhar. Segundo, o procurador-geral, o procurador-geral, ele, o procurador-geral, está dizendo que a Lava Jato montou o esquema paralelo da espionagem das pessoas. Não sou eu que tô dizendo, não é o Paulo Pimenta que tá dizendo. Quem tá dizendo isso é o procurador-geral. Tá? Quem tá dizendo isso é o procurador-geral. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, é verdade o que o procurador-geral tá falando ou é mentira? É isso que me interessa. É verdade ou não é verdade? Isso que a Lava Jato tem que explicar, gente. Tem um sistema com 38 mil nomes que eles não colocam exatamente a pessoa sob investigação, mas montam um banco de dados paralelo, criminoso, uma espécie de uma milícia judicial pra deixar 38 mil, 38 mil pessoas. E entre essas 38 mil pessoas tem juízes da Suprema Corte, tem deputado, tem senador, tem advogado, tem jornalista, todo mundo. E quando eles se interessam, eles vazam coisas sobre essas pessoas. é isso que eu quero saber. É verdade ou é mentira? Eles têm 50 mil documentos que eles mantêm no banco de dados paralelo, que nem a congeladoria, nem a PGR tem acesso? Tem ou não tem? É isso que eu quero saber. O resto, gente, o resto, o resto é mimimi, o resto é chororô, o resto é chororô. Ah, porque o Aras não interessa. Não interessa a cor do gato. Interessa se o gato pega o rato. É isso. Então, nessa briga do Aras com a Lava Jato, eu tô do lado da briga. Por quê? Porque eu quero que a verdade apareça. Eu quero que a verdade apareça. Valdir. É isso que eu quero. Eu quero que a verdade apareça. Não me importa a cor do gato. Já dizia o chinês. Quero saber se o gato pega o rato. É isso. O resto é mimimi, o resto é chororô, o resto é conversa pra boi dormir. Conversa pra boi dormir. Essa é outra expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês usam essa expressão no Brasil todo. Conversa pra boi dormir. Agora, uma coisa que eu fico pensando. Por que esse medo que eles têm? Por que esse medo, esse desespero que a Corregedoria ou a PGR tem acesso aos documentos da Lava Jato? Por quê? Qual é o medo? Que informações secretas tem nesses documentos que tiram o sono do dedê, do Dallagnol? Dallagnol tá fazendo jejum. A Cacau conversa pra boi dormir, lorota, caô. Por que tem direito de tal de caô, hein? Sabe que eu nunca usei essa expressão, caô? Conversa pra boi dormir, lorota, igual a lorota, caô. Eu nunca usei essa expressão, caô. Segundo a Cacau, caô é sinônimo de lorota que é sinônimo de conversa pra boi dormir. Eu nunca usei essa expressão, caô. Então, gente, eu pergunto pra vocês o seguinte, o que que eles têm escondido aí? O que que eles têm escondido? Será que vai aparecer lá esquema deles com os americanos? Caô é mentira, diz o Cláudio. Cláudio, né? Caô é sinônimo de mentira, diz o Cláudio. Aqui a gente aprende, rapaz. Nossa página aqui é cultura. Ó, caô, o pessoal tá dizendo aqui, caô no geral, todo mundo aqui tá dizendo que caô é usado como sinônimo de mentira. Caô. Caô. Sou meio ignorante, né, gente? Sou meio ignorante pra umas coisas. Mal que mal conheço mas no Rio Grande do Sul ele não usa algum tipo de tal de caô, hein? gíria nordestina, né? Gíria nordestina, caô. Nosso presidente é cheio de caô, né? Eu uso lorota, lorota eu uso também, lorota, mentira, caô, tô cheio. Caô é muito... a malandragem. Ah, malandragem. Ó, caô é muito usado no Rio de Janeiro, sinônimo de mentira e malandragem. Lezeira. Lezeira eu gosto. Caô, gíria de carioca pra mentira. Eu pensei que era caótico. É boa essa, Maria de Janeiro, né? É boa essa. Caô é 171. Ah, é o número do Bolsonaro. Caô é 171. Esse cara acaba... É, né? Agora eu me pergunto pra vocês uma coisa. O que que ele tem medo, gente? O que que ele tem medo de que vai aparecer? Por que esse desespero? Olha o Claudio, Caô na Bahia, você fala no sentido da mentira. Olha que mensagem bonita essa da Cirila Puxareles. Calado, pimenta. Ninguém gosta de você. Então, o que que tu vem fazer aqui, ó, Cirila? Sábado de manhã. Não tem nada pra fazer em casa. Ei, Cirila. Não tem nada útil pra fazer? Tá bem desasada? Não tem página pra ir? Hein? Tu gostava? Essa aí votou no Aécio. Aposto que essa tal do Cirila aí votou no Aécio. E essa aí deve ser... Essa aí deve ser daquelas envergonhadas. Né? Essa Cirila aí deve ser dessas envergonhadas. Cirila Puxareles. Puxareles. Mas ela não deu o que fazer. Se prestar sábado de manhã pra vir na... numa... numa página de um deputado do PT. Né? Então, pra que que veio aqui, ô Cirila? Essa é a eleitora do Aécio. Essa deve ser uma daquelas que chamavam Bolsonaro de mito. Ah, vota no mito. O mito vai diminuir o preço da gasolina. Votem no mito que vai diminuir o preço do dólar. Vota no mito que a família do milo... da família do milo é muito honesta. o Queiroz, o Queiroz, um exemplo de amizade, né? E Cirila? Conta pra nós aí, Cirila. Cirila. Na Santa Maria tem uma refrigerante chamada Cirilinha. Cirilinha. Cirila. Conta pra nós aí, Cirila. Cirila é daquelas que acham que a Terra é plana. A Cirila não. Cirila não acredita que a Terra é redonda. Cirila, fala. Sabe o que tu fala, Cirila? Pergunta pro astronauta, que é o ministro das minas. Pergunta pro astronauta se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, Cirila. A Cirila, a Cirila de amanhecer toma uma comprimida de cloroquina. Cloroquina pra afastar o Covid. A Cirila é daquelas que a Cirila toma dose de Ivermectina. A Cirila no de amanhecer toma uma Ivermectina com uma cloroquina. Já tomou cloroquina hoje, Cirila. E a Ivermectina. Ivomec. Ivomec, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que que eles vêm fazer aqui, gente? O que que eles vêm fazer aqui? Apareceu outro aqui. O que? Ai, meu Deus do céu. A Cirila a Cirila acha que que a doença é uma uma invenção na mídia que o coronavírus de coronavírus não existe, né? Ela acha a Cirila acha que o coronavírus não existe, que a Terra é plana, né? que o Queiroz é o injustiçado. Que o Queiroz é o injustiçado, né? E que a dona Micheque a dona Micheque a dona Micheque não vou falar nada da dona Micheque, né? Dos filhos da... Ai, meu pessoal. Ai, meu povo. Por favor, gente, me digam aí a cidade onde vocês acompanham. da cidade. O astronauta, Regina, a minha tese é o seguinte. Regina, presta atenção, Regina Célia Lopes. Só tem um brasileiro, só tem um brasileiro até hoje que já viajou em órbita. Só tem um brasileiro astronauta. Só tem um brasileiro que já viajou no espaço. E o cara é ministro do Bolsonaro, gente. E esse cara é o cara que pode dizer pro Bolsonaro se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. O cara trabalha com ele. Eu, se fosse o Bolsonaro, chamava o astronauta. Se ele não quiser testemunha, pode ser... pode ser numa conversa privada. E perguntava pro astronauta. Astronauta, me tira uma dúvida. tu que já viajou no espaço, tu que já olhou a Terra lá de cima, me tira uma dúvida. A Terra é redonda mesmo ou isso é invenção do PT? Porque o Olavo de Carvalho me diz que a Terra é plana. cosmonauta. Obrigado, Francisco. Cosmonauta. Ele é cosmonauta. Gente, o que eu aprendo de coisa com vocês, o que eu aprendo de coisa com vocês é um negócio impressionante. Ó, cosmonauta, por exemplo, ele foi pela Rússia. Astronauta que foi para os Estados Unidos. Eu não sabia, Francisco. Muito obrigado, Francisco. Eu não sabia que cosmonauta é o cara que viaja pela Rússia e astronauta é o cara que viaja pelos Estados Unidos. Eu não sabia. Então, essa página aqui, gente, essa página aqui é cultura. Informação. Olha aí, ó. Como é que é o nome? do Reis. Do Reis. Eu não conheço o nome do Reis. Do Reis Soares Valério. Será que esse cara tem raiva do PT por causa do nome? Será que ele é revoltado por causa que botaram esse nome dele de do Reis? Será, gente? Pode ser, hein? Do Reis. Do Reis, inclusive, do Reis é um nome sugestivo para a gente. É meio esquisito também, gente. Do Reis Soares Valério. Ai, meu Deus do céu. Eu também, se eu tivesse o nome do Reis, eu ia xingar todo mundo. Meu amigo Hugo, lá da Ulianeiro, o vereador Hugo. Esse é forte, gente. Hugo Teixeira. Esse é forte. Lá, o chão. Tava uma jada. Tava uma jada violer lá na Uli essa semana. Eu vi as fotos como você diz lá no Rio Grande. Uma jada de Rengiacusco. Essa vocês não conhecem. Eu digo que essa vocês não conhecem. Uma jada de Rengiacusco. Eu digo que essa vocês não conhecem. É isso aí. Tá aquela Durã. Vai aparecer, vai aparecer. Logo, logo ele aparece. Mas, gente, eu vim aqui só para dar um moldinho para vocês. E acabei me envolvendo aqui. Eu tenho... Vou participar de várias reuniões agora, várias atividades de manhã. Mas sempre é muito bom, gente. Sempre é muito bom esse encontro aqui com vocês, de manhã cedo. Me digam a cidade, hein? Me digam a cidade de onde vocês nos acompanham. Me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E aí é o seguinte, gente. Tá frio de deixar cachorro humano. É, cachorro manco. Não é realidade. Cachorro manco é uma... uma variação... uma variação do... do... de Renguer Cusco. Renguer Cusco, né? O Rubem Vicente está perguntando pimenta. Uma boa pergunta. Por que no Sul você usa a expressão capaz? Capaz, Rubens. Nós nem usamos essa expressão. O Rubem quer saber por que que nós, gaúchos e gaúchas, usamos a expressão capaz, hein, Ar? Eu estou dizendo que ele nem usa. Capaz. Que os gaúchos e as gaúchas vão ficar usando essa expressão. A pergunta do Rubem é boa, cara. Por que você é boa? Por que você é bem capaz? Bem capaz? Bem capaz. O Francisco diz que no Paraná também usa o Capaz, né? Diz que usa o Capaz também, né? Elis Capaz. Saquarema, Paulo César, muito bem-vindo, né? Aristóteles. Gente, eu, infelizmente, eu tenho um compromisso agora às 10 horas. Eu tenho um compromisso agora às 10 horas e eu preciso, eu preciso ir pra coisa, senão eu fico aqui batendo papo com vocês, fico aqui conversando, conversa fiada, essa é boa, conversa mole, conversa fiada, conversa mole, né? Capaz, o Ivair explicou aqui, o Capaz é um sinônimo de não acredito. Não acredito! O Capaz é uma espécie de não acredito. Não? O Capaz é uma espécie de não acredito. O Capaz é uma expressão bem nossa do Rio Grande do Sul. É uma expressão nossa. Então, o velho, como diz o outro, né? Uma expressão bem do Rio Grande do Sul. E... E eles ficam loucos. Eles ficam tontos conosco. Vai ter CPI da Lava Jato? Olha, Wagner, tá tudo encaminhado pra ter CPI da Lava Jato. Tá tudo encaminhado pra ter CPI da Lava Jato. Bagali, de Torres. Já tem as assinaturas, já tem tudo. E essas coisas que o Aras falou, elas... Bom, elas... Acaba o frio, Regina. Acaba o frio. Capaz que vai terminar a live. Sim, eu tenho que ir, gente. Rosângeles que usa o Capaz como uma expressão negativa. O Capaz, gente, depende muito. O Capaz depende muito também da entonação. Capaz! Como se fosse uma dúvida, né? Ah, aconteceu tal coisa. Capaz! Capaz! Tá louco? O Capaz pode ser uma espécie de que tá louco, né? Provável, né? Capaz, ele é uma expressão de dúvida. É isso aí, Paula Maria. Capaz é uma dúvida. Quem é? O fulano e tal tá tomando cloroquina. Capaz! 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 Capaz serve pra tudo. Capaz depende muito da entonação. A hora que eu... Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Quando o Bolsonaro chamou o cosmonauta lá pra perguntar pra eles e diz, cosmonauta, a Terra me diz pra mim. Me tira uma dúvida. A Terra é redonda ou a Terra é plana? E o cosmonauta disse, Bolsonaro, eu olhei lá de cima. A Terra é redonda. O Bolsonaro disse, capaz! 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 Capaz que a Terra vai ser redonda. E aí o Bolsonaro chamou Osmar Terraplana. Osmar Terraplana, me fala de uma coisa. Eu tinha me dito que essa doença aí era uma espécie de gripezinha, que não ia morrer ninguém. Morreu esse monte de gente. Capaz! Capaz que eu disse isso. Aí a gente ganha pouco, mas se diverte. Bom, um abraço pra vocês. É, pode ser. Pode ser informado. Sem maneira. pode ser afirmativa também. Pode ser afirmativa. Tem várias maneiras. Tem várias maneiras da gente definir o capaz. Um abraço, gente. Forte abraço pra vocês. E a gente volta mais tarde. A gente volta mais tarde. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Tchau, gente.